E aí, amendureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Amendureiros, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará, hoje dia 24 de junho de 2024. Aproveitando aí, já vai deixando seu joinha, like, se não for inscrito, se inscreve no canal, é fácil, ajuda a gente aí, beleza? Show de bola? Então vamos lá. No dia 21 de 6 de 2024, o mapa terminou assim, o Alegena está aqui em cima, amendureiros. O branco é que foi informado que não choveu. A maior chuva informada foi no posto Independência, no município de Independência, Sertão Central e Iamuns, 9 milímetros. No dia 22 de 6 de 2024, o mapa terminou assim, a chuvinha apareceu aqui no Cariri. A maior chuva informada foi em Serra Braginho, na cidade de Jardim, região do Cariri, 16,8 milímetros. No dia 23 de 6 de 2024, o mapa terminou assim, deu chuva, se nós fizermos o vídeo de ontem, estava menor um pouquinho, apareceu a chuva depois. Olha só aqui, a maior chuva informada foi no Pici, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 52 milímetros. No dia 24 de 6, mais do ano de 2021, o mapa terminou assim, chuvinha aqui no Cariri, no Iamuns aqui. No dia 24 de 6 de 2022, terminou assim, chuvinhas fracas, mas já deu uma subida aqui no Iamuns, Sertão Central, região Jaguaribana, no Cariri, no litoral, aqui na região norte. No dia 24 de 6 de 2023, terminou assim, Cariri já quase sem nada, e há muitos fracos também, mas deu uma chuvinha aqui no litoral. Agora vamos ver hoje a aventura, dia 24 de 6 de 2024, vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 24 de 6 de 2024, choveu em 167 dos 193 postos informados. O estado do Cerá tem mais de 500 postos, mas foi bem aqui, né? Choveu em 100 dos 113 municípios informados. Olha o mapa como é que está aqui, olha só. Bonito, né? O Cariri aqui ainda não foi informado, essa região do Iamuns também não foi informado, esse cinza aqui ainda não foi informado, o branco informou que não choveu. Aqui, chuva acima de 50 milímetros. É, teve chuva aqui também, aqui acima de 50 milímetros. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Dados atualizados às 10h30 do dia 24 de 6 de 2024. A gente sempre pega esse horário, né, de 10 horas, para marcar um ponto de referência. E agora vamos ver aqui as chuvas aqui, hã? A maior chuva informada até o presente momento foi no posto Açu de São Vicente, no município de Santana do Acaraú, região litoral norte, 67,2 milímetros. Bichopal, em Moeiro do Norte, região jaguaribana, 58 milímetros. Chaval, em Chaval, litoral norte, 54,1 milímetros. Aratuba, em Aratuba, Macisto, Baturité, 52 milímetros. Hotel Vale das Nubes, Baturité, Macisto, Baturité, 42,8 milímetros. Açu de Martinópolis, em Martinópolis, litoral norte, 42 milímetros. Guaramiranga, em Guaramiranga, Macisto, Baturité, 42 milímetros. Quixadá, em Quixadá, Sertão Central, Iamuz, 35 milímetros. Acer Sobral, em Sobral, litoral norte, 29,2 milímetros. Veracruz, em Tauá, Sertão Central, Iamuz, 26,4 milímetros. Açu de Arrebita, em Forquilha, região de Biapaba, 25 milímetros. Paracuá, em Uruoca, litoral norte, 25 milímetros. Itatira, em Itatira, Sertão Central, Iamuz, 25 milímetros. IFCE, Quixadá, no município de Quixadá, Sertão Central, Iamuz, 24,4 milímetros. Martinópolis, em Martinópolis, litoral norte, 23,5 milímetros. Santa Cruz, em Itapajé, litoral de Peçém, 23,4 milímetros. Cristais, em Cascavel, litoral de Fortaleza, 23 milímetros. Tijuço Oca, em Tijuço Oca, litoral de Peçém, 23 milímetros. Acer Cedro, Quixadá, Sertão Central, Iamuz, 23 milímetros. INB, Itatiaia, Sertão Santa Quitéria, Sertão Central, Iamuz, 22,5 milímetros. Granja, em Granja, litoral norte, 22,2 milímetros. Jijóca, em Jericoacoara, em Jijóca, em Jericoacoara, litoral norte, 22 milímetros. Caixarinha, Choró, Sertão Central, Iamuz, 22 milímetros. América, em Ipoeira, região de Ibiapaba, 21,8 milímetros. Astúria e Jatobá II, em Ipoeira, região de Ibiapaba, 21,2 milímetros. Sítio Pitumba, Pituba, em Ibiapina, região de Ibiapaba, 21 milímetros. Burqueirão do Cesário, em Iberibe, litoral de Fortaleza, 21 milímetros. Camarão, em Aratuba, Macisto Baturité, 21 milímetros. Serragem, em Ocara, Macisto Baturité, 20 milímetros. São Monte Alegre, Tamboril, Sertão Central, Iamuz, 20 milímetros. Astúria e Diamante, Coreiaú, região de Ibiapaba, 19 milímetros. Astúria e Acarapia do Meio, em Redenção, Macisto Baturité, 18,8 milímetros. Tangente, em Massapê, litoral norte, 18,4 milímetros. Uruburetama, em Uruburetama, litoral de Peçém, 18 milímetros. Astúria e Vazia da Volta, em Moraújo, litoral norte, 18 milímetros. Aqui o jovem sempre fala que chove muito em Moraújo, mas só aqui na parte do Astúria é que dá informação. Em Moraújo mesmo tem cluviômetro, mas não informam. Pessoa Anta, em Granja, litoral norte, 18 milímetros. Prata, em Bela Cruz, litoral norte, 18 milímetros. Matriz e Poeiras, região de Ibiapaba, 17 milímetros. Sítio São João, Ipu, região de Ibiapaba, 17 milímetros. Manhôs, Viçosa do Ceará, região de Ibiapaba, 17 milímetros. Astúria e Mundal, em Uruburetama, litoral de Peçém, 17 milímetros. Ipoeiras, em Ipoeiras, região de Ibiapaba, 16 milímetros. Guaribas, em Acopiara, Sertão Central e Amun, 16 milímetros. Coreiaú, em Coreiaú, região de Ibiapaba, 15,2 milímetros. Aqui eu dei um pulo maior aqui, rapaz. Paraipaba, em Paraipaba, litoral de Peçém, 15 milímetros. Assu de Gangô, em Grande, litoral norte, 15 milímetros. Sítio Timbaúba, em Macoré, Rússia, região de Guaribana, 14,1 milímetros. Aracoiaba, em Aracoiaba, Macisto Baturité, 14 milímetros. AC Santo Antônio Bastiões, em Iracema, região de Jaguaribana, 13 milímetros. Capim Grosso, em Rússia, região de Jaguaribana, 13 milímetros. Vamos pular de página, Ventura. Significa que já informamos 50 postos. E aqui nós vamos ler agora só o primeiro. Bela Cruz, em Bela Cruz, litoral norte, 13 milímetros. Peixe, em Rússia, região de Jaguaribana, 10,2 milímetros. Nova Rússia, em Nova Rússia, região de Ibiapaba, 9,5 milímetros. Guastruz, em Oroes, região de Jaguaribana, 8 milímetros. Monsenhor Tabós, em Monsenhor Tabós, Sertão Central e Iamu, 6,4 milímetros. Ainda tem mais, né, Vendureiros? Olha lá. Açudo e Trápia, em Pedra Branca, Sertão Central e Iamu, 6,2 milímetros. Poço Doce, em Paracuru, litoral de Pecém, 5,1 milímetros. Baixio, em Baixio, região do Cariri, 4 milímetros. Trápia, Santa Quitéria, Sertão Central e Iamu, 4 milímetros. Aeroporto Iguatu, Iguatu, Sertão Central e Iamu, 3 milímetros. Mais uma aqui. Capim I, Croairas, região de Ibiapaba, 2,9 milímetros. E a menor chuva em formar até o presente, mas foi em Santa Tereza, Croatá, região de Ibiapaba, 0,2 milímetros. Então, aí, Vendureiros, vamos dar uma olhada agora, continuar com nossas comparações. Vamos lá. Nós vimos aí, Vendureiros, que dia 24 de 6 de 2021 terminou assim, 24 de 6 de 2022 terminou assim, 24 de 6 de 2023 terminou assim, 24 de 6 de 2024 está assim. Olhando aqui, na visão, a gente já vê que hoje foi um dos melhores dias nos últimos 4 anos. Agora, vamos ver aqui o acumulado mês. em junho de 2024, deixa eu ver isso aqui, já melhorou, mas olha aqui, deu uma melhorada. Está melhor do que 2023, nono. Aí, aqui, 2021 ganha também. Continua mais ou menos aí, nono colocado, não dá mais, é mais ou menos por aí, oitavo, nono colocado. Dá uma olhada aí, vocês tiram suas dúvidas aí, nos últimos 10 anos. Agora, vamos ver aqui o acumulado ano, nos últimos 10 anos. Ano 2024. Esse lilás aqui, agora, Vendureiros, é acima de 1.600 milímetros. Significa que nessa cidade aqui choveu mais de 1.600 milímetros no ano de 2024. Olha aqui, está melhor do que aqui, do que é 2023, né? Pede aqui, ganha aqui, ganha, ganha, ganha aqui também. Aqui está quase ganhando também, viu? Mas é isso aí. No dia 25 de 6 de 2021, o mapa terminou assim, Vendureiros. 25 de 6 de 2022, terminou assim. 25 de 6 de 2023, assim. 25 de 6 de 2024, show amanhã, né, Vendureiros? Beleza, show de bola, e tamo junto. Tom Aventuras, família sob rodas. Tom Aventuras, família sob rodas.